Cheguei, gente! Estou aqui no shopping, vim experimentar umas roupas. Tô aqui na Rêa. Peguei uns lookinhos aqui, que eu não sei se vai ficar bom ainda no meu corpo. Essa roupa é minha. Essa calça aqui já vai sair andando, faz tempo que eu tenho ela. Enfim, vou experimentar e mostrar tudo pra vocês, tá bom? Bom, essa calça aqui, ela é moletom, mas... Ela é um moletom mais fininho, tipo leg, sabe? Ó, eu tenho gostado muito porque elas entram bem, se sentem confortáveis, porque o jeans ainda é desconfortável, ainda mais porque eu não acho. E elas ficam bem bonitinhas, dependendo do look, tá vendo? Eu tenho uma verde, essa daqui não vai dar pra ver muito. Ela é mais pegada cinza, ó. Gostei, vou levar. Depois eu mostro o preço de tudo pra vocês, tá? Esse aqui é o meu sutiã mesmo, pra experimentar as blusinhas. Blusinha número 1, tá? Pra usar ela mais curtinha assim, tipo cropped. Ó, tá? Mas ela é compridinha, ó. Pra usar compridinha também. Com essas calças cinturas altas assim, eu gosto de usar tipo cropped. E eu gostei bastante, ó. Ela é G, tá? Todas as blusinhas eu tenho pelo G. Gente, olha só. Isso aqui é um cropped. Isso aqui é o meu sutiã, tá? Se eu tivesse sem o meu sutiã, ela ia ficar um decotão. Eu não ia gostar, eu acho. Eu vejo muito essas fotinhos, essas blusas cropped no Instagram. E eu fico muito curiosa pra saber como ficaria no meu corpo. E aí quando eu vejo em loja, eu fiz que eu experimento pra ver como fica, ó. E eu me sinto um pouco pelada com isso aqui, ó. De fora demais assim. Mas eu gosto até, sabe? Com uma calça cintura alta, fica pouca coisa de fora, né? Tá vendo? É diferente. Tô usando aqui um pouquinho coisas que, sei lá, eu acho que eu gosto. O que vocês acham? Ela tem, tipo, uma amarração azul aqui, ó. Gente, isso aqui é o meu sutiã mesmo. Se não tivesse uma sutiã, ficaria demais. Mas com o sutiã até que fica legal, ó. Só que uma calça preta, acho que ficaria bem legal. Gente, essa aqui tá perfeita. Ó, ela é um croppedzinho também. Ela é... Tem um detalhezinho aqui, ó. Que essa parte dobra em cima dessa parte, entendeu? Aí aqui fica esse detalhe assim, ó. Mostra um pouquinho da barriga. Não mostra tanto quanto aquele outro cropped lá. Então eu me sinto mais confortável com essa. Amei o tecido. Bem gostosinho assim, ó. Não aperta a mão. Com calça cintura alta, tipo essa. Fica legal. Essa aqui com certeza vou levar, tá? Ó, a outra eu tô pensando ainda. Essa aqui com certeza. Vou até ver se tem outras cores. Porque quando eu gosto de uma coisa, eu levo várias cores. Vocês acharam dessa? Gente, olha que merda. Mundins, pra mim, é uma merda. Eu não acho. Essa aqui é 44. Eu tô vestindo 44. Alguns modelos 42, ela não fecha. Ela entra aqui, mas ela não fecha. Gente, tem um modelo que é muito menor do que o normal. Nas lojas, ó. Ela entra perfeita. Mas aqui, ela simplesmente não fecha. Vou tentar pegar um número maior, pra ver se vai. Eu quero muito uma calça assim. Ó, ficou um pouquinho apertada. Isso que eu peguei dois números a mais do que eu tô usando. Peguei 46 ou 48? 46, não é? Eu tenho 48. E... Ficou apertada, tá vendo? Não vou tomar mundinhos. O que eu gostei dela é que ficou cintura alta. Calça cintura alta, eu também amo. Tá vendo, ó? Ficou cinturinha alta, mas ficou um pouquinho apertada. Ó, se eu sentar, as banhinhas pula. Ó. Então, tô na dúvida. Gente, eu coloquei minha calça, só porque ela é preta, que eu queria ver essa bozinha como ficava. Com essa estampa ia ficar muito... Muita informação, sabe? E eu amo essa cor, gente. Eu tenho muita coisa dessa cor. Às vezes eu tenho que fugir dela, mas ela me encanta. Adoro essa cor, ó. Ó a maninha dela, como é bonitinha. Pensei a usar ela com jeans, de repente. Gostei. Diferentinha, bonitinha. Se vocês acharem. Coloquei aqui minha regata de novo. Vou sair do provador. Só queria dizer que estou muito feliz, gente. Há muito tempo eu saio feliz no provador. Porque as coisas que eu separei, serviram. Eu já fiquei no face. Bom, gente. Então eu cheguei aqui com as minhas compras. Vocês viram um pouquinho aí. Eu fui só na Reina, mas também tem uma comprinha aqui, que é de uma loja online que chegou. Que eu vou participar de um evento. E eu comprei uma roupa pela loja online. Então estou bem empolgada para experimentar e mostrar para vocês. Então é um conjunto lindo. Esse aqui, ó. Comprei também. Vamos ver se vai funcionar, se vai servir, né. Porque loja online a gente não experimenta. Então, bora. Então, no fim, eu levei aquela calça que eu experimentei com vocês, ó. Aí não vai dar para ver muito, mas ela é mais tom cinza e marrom. Eu tenho uma que é mais para o verde, essa daqui é mais para o cinza e marrom. Eu gosto muito dessas calças porque elas são... Ó, elas esticam, dá para usar para sair, dá para usar em casa. Dá para fazer vários looks, tá. Então eu peguei. Essa daqui é tamanho G. Deu certinho para mim porque não ficou tão apertada, nem tão grande. E ela foi R$119, tá. Não achei, assim, ó, barato. Mas eu queria muito uma calça. Eu estou perdendo calça muito fácil, muito rápido. Depois que eu comecei a perder peso. Então, peguei ela. Também trouxe aquela blusinha que eu experimentei. Primeiro eu vou mostrar as que eu experimentei ali no provador e que eu trouxe, tá. Ó, aquela blusinha que é cropped, com a manguinha larguinha. Trouxe também, porque eu amo essa cor. Ó, só que essa daqui foi tamanho M. Ficou ideal para mim a M, tá. E ela foi R$59,90. Lá na render. Essa daí, eu pensei em usar ela com a calça Mundins que eu comprei. Que, no fim, eu falei que estava na dúvida se eu ia levar ou não. No fim, eu peguei porque eu estou sem calça jeans. As minhas já estão enormes, muito velhas. Então eu peguei. Ela não ficou tão larguinha. Ficou um pouquinho apertadinha. Mas como eu sei que logo eu vou emagrecer mais, ela vai ficar perfeita. E já dá para usar. Então eu peguei, tá. Ela foi R$99,90. Achei um preço bom por ser uma Mundins super linda. Vou experimentar para vocês verem. E, no fim, eu peguei R$46,00. Eu ainda não sei quanto que eu estou vestindo. Eu acho que entre R$42,00 e R$44,00. Depende muito do modelo. Essa daqui é R$46,00 e ela deu certinho. Eu vou experimentar com essas blusinhas que eu comprei. E aqui, aquele croppedzinho que eu experimentei lá. Ó, que a manguinha é larguinha. Com a calça jeans. Ficou lindo, né. Eu amei demais essa daqui. Essa daqui, acho que não tinha preto também. Mas eu não queria pegar preto, porque eu peguei tanta preta. Aí, no fim, eu peguei só essa daqui, ó. Achei linda. Ó, aí ela pode ser usada também com a barriguinha de fora. Gente, estou apaixonada. Há tempos eu não usava um cropped. Olha como ficou lindo. E essa Mundins, apesar de ela não estar tão larguinha quanto eu queria, ela ficou, tipo, justa, perfeita. Amei. No provador, eu experimentei essa camisetinha. Que dá pra usar ela mais compridinha ou mais curtinha. Que ficou linda. E eu comprei bastante camiseta, porque eu tô ficando sem camiseta. Então, quando eu gosto de uma, eu compro várias, tá. Essa daqui foi a que eu experimentei. Gostei pra usar no dia a dia, assim, pra algumas coisas. E acabei pegando outras cores. Ela foi R$49,90. Peguei a vermelhinha. E do mesmo modelo que a vermelhinha, eu peguei uma rosinha. Olha que linda essa cor. Uma preta. Porque preta é básico, né, gente? Preto dá com tudo. Então, eu também peguei, além da rosinha, a preta. Aqui, aquela blusinha igual a vermelha, só que a rosinha. Gostei, gente. Pro dia a dia, é perfeito. Ó, combina super com jeans. Amei. E aqui, a pretinha. Gente, preta é básico, né? Olha só como ficou linda no corpo. Eu amei. Amei. Tava precisando muito de camisetinhas. Muito feliz, gente, que agora as blusas entram em mim. Aquele cropped menorzinho, que eu falei que a barriga parecia mais, eu não levei. Fiquei na dúvida. Falei, na dúvida eu não vou levar, porque vai que eu não uso, né? E ele tava um pouquinho cá. Então, eu acabei levando até aquele outro cropped, que é... Que eu experimentei pra vocês... E falei pra vocês que ele é transpassadinho aqui. Só mostra um pouquinho da barriga. Achei perfeito pro dia a dia, pra sair tudo. Então, eu peguei aquele pretinho. Ele foi também R$49,90. E como eu gostei bastante, eu peguei um branco também, ó. Acho bem bonitinho a branca. Da mesma... Mesmo modelo ali. Esse aqui é aquele... Aquela blusinha igual a pretinha, que eu experimentei lá no provador. Então, aqui tô provando só a branca pra vocês verem, ó. Gostei muito. Ó, ela dá certinho onde acaba mundins. Fica perfeito, tá vendo? Gostei. Não arrependi de ter pego mais, ó. E ela é aquele transpassado que eu falei pra vocês, ó. Dá um detalhezinho aqui. Foi ótimo ter pego outro tamanho também. Amei. E aí, da loja online que eu falei pra vocês, eu comprei esse conjunto. Que é um croppedzinho daquela cor mostarda que eu amo. E uma calça flare. Pantalona, sabe? Vou experimentar. E agora, o conjunto aqui, ó. Que eu pedi pela internet, que eu falei pra vocês. Essa marquinha é um forro que tem por baixo da calça, tá? Não tô usando o shortinho assim, não. Tô usando um short até aqui, mais ou menos, ó. Dá até pra ver. Mas acho que eu não vou usar, porque ele já tem o shortinho do próprio forro. Aí, esse croppedzinho aqui, com a manguinha, ó. Que bonitinho. E a calça. E quem diria que uma roupa de internet ia servir, gente? Olha isso. Tô bem feliz. Isso aqui é pra festa que eu vou. Uma festa que vocês vão ver em breve. Mas gostei. Fiquei feliz que a roupa que eu vi pela internet chegou. E ficou ótima. Olha. Aí, eu ainda não sei o sapato que eu vou usar. Mas me contem o que vocês acharam. Tem que passar ela ainda também, né? Bom, então, com o meu look de internet, eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz que as roupas serviram. Que eu consegui trocar um pouquinho da parte do meu guarda-roupa. Porque já tava ficando larga. Enfim, já tava sem roupa. E gostei muito. E o Fidelico tá aqui dando um oi pra vocês também. Pra vocês também. Pra vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo.